Quando eu soube da trip eu fiquei muito animado, porque desde o ano passado, desde o teutônio do ano passado, que não tinha evento nenhum, não tinha trip, não tinha... era só aqueles rolês aqui por perto de casa. E a fama das ladeiras lá do Rio Grande do Sul é sempre de que são rápidas, com muito slide, então antes de saber aonde a gente andar eu já fiquei muito hypado. No primeiro dia de trip a gente chegou lá na casa do Guto, depois de um dia bem desgastante de viagem a noite inteira. O cronograma é a hora passando a Rondar. Eu nunca tinha ido na empresa da Rondar, então, nossa, eu queria muito conhecer como funciona, onde era. A gente começou a andar no escritório lá no meio, derrubamos o skate, mas foi da hora, mano. E a gente foi pra ladeira bem forte, que é o Tupandi. Da terceira pra quarta curva ali, aquela reta onde o coração dispara mesmo, assim. Pra um lado a curva, no outro lado um barrão, quando você vai cair e se errar o izade. Chegar no vento por hora e mandar um izade de back. E aí